Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson Silva e esse aqui é a Notícia da Teluna. Seja bem-vindo. Chega mais, gente. Bomba, 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 como diz um amigo meu. Norman Reedus está em conversações com a Marvel para ser sabe quem? Maloqueiro fantasma. Motoqueiro fantasma. Vem comigo. Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson Silva e esse aqui é a Notícia da Teluna. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, o Mundo de Mentes Peças, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e venha fazer parte dessa família. Vamos lá, gente. Segundo o Insiders, Norman Reedus, o Daryl, The Walking Dead, ele está em conversações com a Marvel Studios para sim ser o nosso querido cabeça flamejante, motoqueiro fantasma. Isso, isso mesmo. Segundo os Insiders, as conversações já estão, de fato, adiantadas. Faltam apenas alguns detalhes para serem fechados para que sim o nosso motoqueiro fantasma tenha a estreia que ele tanto merece no MCU. Segundo consta, parece que depois de Blade, ele vem também com a classificação, a classificação acima, a classificação de 18, porque ele vem rasgando e nós sabemos que, pelas HQs do nosso querido motoqueiro fantasma, ele sabe que o conteúdo dele é um conteúdo mais adulto, mais pesado. Então, não dá para ser 12 anos, 14 anos, é uma coisa mais acima. E, não desmerecendo, claro, a gente tem que ter lá a lembrança do nosso querido Nicolas Cage, que tentou, sim, ele tentou a todo custo fazer uma interpretação digna do Johnny Blaze no primeiro filme. No segundo filme, a gente esquece que ele montou aquele fantasma dele do segundo filme. Deus do céu! E aquelas risadas que ele dava, gente? Eu fiquei com medo. Eu fiquei com mais medo dele dando aquela risada do que do Jack Nicholson no iluminado. Sério, eu estou falando sério, gente. Ele fazendo aquela... Eu fiquei assustado, gente. Confesso que eu fiquei assustado. O que é isso? Quem está ali? Quem está ali? Vou chamar o Pevedo, vou chamar o padre, parceiro. Chama o exorcista! Quem está ali? Entendeu? Então, esquece. O motoqueiro fantasma doido, meu Deus do céu. Não existiu. Não existiu. Foi uma variante. Agora tudo é variante. Então, foi uma variante que não existiu. Mas, me diz você, o que você acha de ter nomes ridos como o nosso querido Johnny Blaze, né? do motoqueiro fantasma? O que você acha dele estreando no MCU? A gente já sabe que ele gosta, né? Tem uma série que ele roda lá nos Estados Unidos, lá de moto, né? Mas o que você acha dele adicionar ao legado dele de terror? Tá lá, The Walking Dead já fez bem, tá certo, tá consagrado. Consagrou o personagem dele lá. Aquele jeito que ele faz, que ele pega a faca, que ele vai matar, né? Se você é pra ele, ele dá um desfiar a faca do zumbi. Mas vamos lá, gente. O que você acha? Comenta aqui. Você está na raiva? Acha que ele vai fazer um Ghost Rider de primeira? Você acha que ele tem a capacidade, tem potencial pra isso? Ou você acha que não? Podia escolher um outro? Você acha que uma coisa não tem nada a ver? O cara faz bem The Walking Dead, mas pode não fazer bem o Johnny Blaze? Ou você acha que pode ser pior do que o motoqueiro fantasma 2 lá do Nicolas Cage? Comenta aqui. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. A sua inscrição é muito bem-vinda. A sua presença aqui é muito bem-vinda. Se você gostar do conteúdo, compartilha com outras pessoas. E, ó, fique esperto. Vai ter live aqui no canal. E eu conto com vocês. Eu conto com vocês. Pra gente poder interagir e conversar não só sobre Marvel, DC, mas também sobre séries, sobre cinema, sobre tudo. Vem comigo. No caminho, eu te espero.